Hábito é um superpoder, é algo que sem motivação, sem esforço mental, você simplesmente vai lá e faz. E é sobre esse superpoder da criação de hábitos que o Fala Lu começa agora uma série muito especial. A gente vai trilhar o caminho aí para a criação de novos hábitos e a eliminação de hábitos que você não curte. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre e docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência. Hoje a gente vai começar a falar sobre novos hábitos, trazendo a ciência por trás da formação dos hábitos. E na verdade essa ciência é muito baseada em neurociência e psicologia. Como criar ou eliminar um hábito ruim? Só para vocês terem ideia, um dos hábitos mais frequentes da humanidade, que é a escovação de dentes, só foi criada há um século atrás pelo publicitário Claude Hopkins. Vocês acreditam que naquela época só 7% das pessoas tinham o hábito de escovar os dentes? Pois é, esse publicitário tinha uma conta de pasta de dente e até então pasta de dente não era algo muito utilizado. E ele pensou numa estratégia para criar o hábito nas pessoas da escovação diária. Ele que teve a ideia de que para que um hábito se tornasse algo natural na nossa vida, a gente precisaria inicialmente de uma motivação, de um gatilho para fazer alguma coisa e depois uma recompensa pela ação que você fez repetitivamente. O gatilho para a escovação de dentes foi a questão do dente estar sujo, essa sensação de ter um filtro no dente e foi isso que ele colocou na mídia. As pessoas tinham essa sensação do dente sujo, ele sugeria a escovação com a pasta de dente, que ele queria vender, e o benefício era o dente limpo. A partir de então, quase 90% da população começou a escovar o dente. E o mais interessante é que a recompensa, que ele acreditava ser os dentes limpos, na verdade, se tornou o sabor gostoso do hortelã que a pasta de dente trazia. Ou seja, as pessoas se tornaram quase que dependentes dessa recompensa e a escovação virou algo natural e um hábito presente em toda a humanidade. Mas o que a gente tem que entender sobre a criação de hábitos é que, na verdade, ela é uma ferramenta do nosso cérebro. Qualquer coisa na nossa vida começa como algo que a gente não sabe fazer. Desde quando a gente nasce e aprende a andar, a falar e tudo mais, a princípio a gente não sabia, não tinha essas habilidades. Depois disso, a gente passa a saber fazer usando o nosso raciocínio, a nossa mente. E quando a gente faz uma ação muitas vezes repetidamente, isso se torna automático e isso é uma forma de evolução do nosso cérebro. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de um caminho até o trabalho. Quando a gente tem um novo trabalho e é a primeira vez que a gente vai até esse local, a gente tem que fazer o planejamento do nosso deslocamento. Se a gente vai usar o carro, se a gente vai usar o ônibus, qual é o melhor ponto, quanto tempo a gente vai demorar, se faz diferença a chuva ou não. Isso tudo envolve muito raciocínio, gasta muita energia mental. Depois que a gente começa a ir vários dias para o mesmo lugar, vai ficando cada vez mais fácil. A gente já não precisa pensar tanto, já sabe onde é o ponto, já sabe o caminho, mas ainda tem que prestar atenção em muita coisa. Depois que você já está indo para o mesmo lugar há meses, isso fica muito automático. Quantas vezes você não se pega chegando até um lugar sem nem ter ideia de como você chegou, porque aquilo virou algo natural, é um hábito. Seu cérebro não gasta mais energia para aquela ação, permitindo que durante o percurso você faça, inclusive, outras coisas, como ler um livro, como resolver problemas, como falar no telefone. O hábito poupa energia e espaço no seu raciocínio para permitir que você faça outras ações. E como é que isso acontece? Vamos lá, funciona da seguinte maneira. Nosso cérebro tem três características fundamentais para a formação de um novo hábito. A primeira delas é neuroplasticidade. A gente sempre pode mudar o funcionamento do nosso cérebro. A princípio, quando a gente está trabalhando algo novo, a gente usa essa parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal. É onde existe um raciocínio mais elaborado e que no ser humano é muito maior do que das outras espécies. A partir do momento que a gente vai criando conexões neuronais para fazer algo repetidamente, essas conexões se vão criando o que a gente chama de neuroplasticidade, que são caminhos entre os neurônios que acontecem de forma mais fácil. Acontece, por exemplo, quando você está aprendendo a pedalar. No começo você tem que prestar atenção, equilibrar, é difícil. E depois que você cria o caminho, fica algo super natural e que acontece sem grandes problemas para o nosso cérebro. O segundo aspecto dentro do nosso cérebro é a criação de uma memória, que é chamada de memória processual. Isso acontece no nosso hipocampo. Ela acontece quando a gente faz ações repetidas e leva a uma estimulação de uma parte do nosso cérebro e de alguns receptores especiais, um deles é chamado NMDA. E esse receptor fica de mais fácil ativação sempre que você realiza uma ação repetitiva e vai criando uma memória. Aqui já entra uma dica bem legal. A gente pode ativar essa memória processual não só realizando a ação repetida em si, simplesmente visualizando a ação. Então técnicas de visualização são uma estratégia para agilizar a criação do hábito. Então, por exemplo, na história do nosso caminho até o trabalho. Se na primeira semana você passa aquele caminho na sua cabeça, o que você vai fazer, qual a sequência de ações, algumas vezes vai se tornar muito mais rápido que isso se automatize. E a terceira ferramenta do nosso cérebro também é para a formação de hábitos através da repetição de tarefas agrupadas. Nosso cérebro associa ações. Por exemplo, acordar e ir ao banheiro com pegar a pasta de dente, colocar na escova e ligar a torneira para escovar o dente. São ações diferentes que o nosso cérebro entende que acontecem todo dia na mesma ordem. Isso estimula uma parte especial do nosso cérebro no gânglio basal, ativando um circuito neuronal que quando a gente começa a primeira atividade, ele já criou uma ação em conjunto e ela acontece de forma automática até a última ação. Então é muito importante num novo hábito priorizar a primeira ação e a última ação de forma que elas sempre aconteçam da mesma forma. Isso facilita o que acontece ali no intervalo. Então, por exemplo, para uma prática da atividade física, associar sempre a colocação do tênis com sair para correr. Colocou aquele tênis, você vai sair para correr, encerrou a corrida, vai tomar a sua proteína. Essas duas ações facilitam o que acontece ali no meio e é também uma estratégia que você já pode colocar aí na sua caixinha de ferramentas da criação de novos hábitos. Mas o que é muito importante, saber que a gente tem a capacidade de mudar o nosso cérebro independente da nossa idade. Isso não acontece só na infância, neuroplasticidade acontece em qualquer época da vida. E isso é fundamental para a criação de novos hábitos e novos hábitos podem mudar a nossa vida. A gente sabe que hábitos mais saudáveis fazem toda a diferença para a saúde, para a longevidade e para a qualidade de vida. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos. O Fala Lu vai te ajudar a escolher bons hábitos, a fazer com que esses hábitos se tornem realmente uma prática na sua vida, de um jeito fácil e prático. Se liguem que vai vir muita coisa especial nesse Fala Lu, criação de hábitos. E sempre agradecendo nossos patrocinadores Kikus, Jungle, Verococo, Probiótica e Trilo.